Sempre Fui Doida Adoro saias e casacos Mas a minha loucura total É nas lojas de sapatos Há dias vim numa loja Umas sandálias pedi para trazer Um rapaz disse não é seu número E eu, ajuda vai ter que caber Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Sempre fui doida por compras Ir ao shopping eu adoro Quando entro numa loja Muitas peças eu namoro Gosto de ver lojas de roupas Adoro saias e casacos Mas a minha loucura total É nas lojas de sapatos Há dias vi numa loja Umas sandálias pedi para trazer O rapaz disse não é seu número E eu, ajuda vai ter que caber Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe? Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe, cabe ou não cabe Quanto mais se esforça mais abre Cabe ou não cabe, cabe ou não cabe Quanto mais se esforça mais abre